E eu queria... Calma Não, peraí, tão cedo Tá calma? Tá 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 Arya, t'es Про k Tá Tens 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 Meu batom é bom, 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 bom Uma data de chão, bom, bom Nunca vou no bebedrão Se tirando meu batom é bom, 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 bom Eu tô cheia de maldade Primeiro eu vou provocar Depois vou te der a hora pra te deixar Com vontade Eu quero te provocar Você vai gravar mais vídeo, não, né? Não sei Qual que você faz de gravar na sua casa? Muito bom, 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 bom Um abraço Uma data de chão, bom, bom, bom Sente no meu batom Nossa, perdeu Nossa, perdeu